Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Renault Captur e a gente vai falar um pouquinho da trajetória ao lado do Duster aqui no Brasil, tá certo? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Esse carro vai ser lançado hoje, a reestilização dele, tá certo? Então os principais canais aí de automóveis vão falar sobre isso e como obviamente meu canal é minúsculo, não fui chamado e o meu canal é só de notícia e provavelmente nunca serei chamado Então vamos falar um pouquinho sobre ele e amanhã já fica aí marcado para eu falar de todas as versões e tudo que traz em cada versão, tá certo? Um dado mais teórico, vamos dizer assim, do carro, ok? Então quer ficar por dentro? Se inscreva, deixa o seu like Lembrando que também estou pegando a notícia da Motor1.com, o link vai estar na descrição desse vídeo, tá certo? Vamos falar desse carro aqui para vocês Prestes a ganhar mais protagonismo com o Moto Turbo, relembra a carreira do SUV desde seu lançamento em 2017 O segmento de SUVs é a atual galinha dos ovos de ouro da indústria automobilística No Brasil, as mantadoras emplacam nada menos que 316.530 unidades no primeiro semestre de 2021 que é muita coisa, o que é 39,36% de tudo o que foi comercializado segundo os dados oficiais divulgados pela Fenabrave Nesse cenário, quem pode se dar o luxo de ficar de fora, né? Nenhuma marca hoje não tem um SUV sequer para vender, né? Tem que ter, porque realmente está 39%, quase 40% do mercado, é muita coisa A Renault parece compreender a importância de voltar a ser competitiva diante dos rivais e prepara o seu contra-ataque com o lançamento da versão reestilizada do Capto 2022 cuja principal novidade é a adição do motor 1.3 turbo de 170 cavalos, perdão 27,5 kg de torque ao portfólio de um modelo que emplacou apenas 3.490 unidades entre janeiro e junho é um carro realmente que estava antigo, com preço nada competitivo então, realmente, tivemos aí 3.490 corajosos, né? Realmente Para se ter uma ideia do desafio, né? O Jeep Renegade, líder entre os SUVs compactos até o momento conquistou 40.607 consumidores quase 12 vezes mais do que o Capto, né? Então é muita coisa Mas vamos falar da trajetória 2016 para 2017 Chega aqui no Brasil Apresentado ao público do Salão do Automóvel de 2016 com design igual ao do Captur, né? Só porque lá é com K que se escreve comercializado na Rússia e maior do que o modelo europeu o Capto começou oficialmente sua carreira por aqui em março de 2017 embora as primeiras unidades tenham sido emplacadas já em janeiro A estreia com duas versões que era a Zen que era equipada com motor 1.6 SCE de até 120 cavalos de câmbio manual que é a vendida até hoje, né? O motor 1.6 E temos a Intense com 2.0 16 válvulas de até 148 cavalos de câmbio automático de apenas 4 marchas Para mim já começa aí um ponto negativo para o carro, né? Um câmbio de 4 marchas somente Então, esse 2.0 já foi aposentado e não vai vir nessa restilização já para deixar claro, tá? Foi apenas em junho daquele ano que chegou a versão mais aguardada até então que é a Zen 1.6 equipada com câmbio automático CVT X-Tronic Aí sim, fica mais interessante, né? Com um portfólio com 3 versões a partir daquele momento, né? O Capto encerrou seu primeiro ano no mercado com 13.742 unidades vendidas 3.700 unidades a menos do que o seu irmão Duster que vendeu 17.460, tá certo? 2018, 2019 Os anos cheios dele, né? Vamos dizer assim O SUV mais vendido da Renault, tá? Em 2018 seu primeiro ano completo, né? O Capto assumiu a liderança interna da marca francesa Foram 26.504 unidades contra 23.580 do Duster, tá? Uma diferença reduzida diga-se de passagem considerando a diferença de idade entre os projetos O irmão mais velho começou a ser vendido no final de segundo semestre de 2011 mas foi apenas em 2019 que o modelo se aproximou de 30.000 unidades anuais No caso, 28.660, tá certo? Naquele período o Capto registrou em junho o seu melhor desempenho em um único mês que foi 3.898 basicamente o que ele vendeu agora em seis meses Então, pra você ver a diferença mesmo tendo dado adeus em março a versão Zen única a contar com motor 1.6 e câmbio manual Segundo a Renault por conta de um reposicionamento de preços e versões do modelo Com isso, restaram apenas a Intense 1.6 CVT e a Intense 2.0 automática de quatro marchas A redução do portfólio no entanto foi temporária Em outubro cerca de um ano após a apresentação no Salão do Automóvel em 2018 começou a ser comercializada a versão Buse que até hoje está à venda se você quiser tanto com motor 1.6 quanto motor 2.0 Tida até então como uma série especial e cujo grande diferencial era o sistema de som especial da Buse com sete alto-falantes e amplificador digital O mês de agosto de 2020 trouxe um novo reposicionamento das versões com a retirada da versão Intense 1.6 e 2.0 e o retorno da versão Zen 1.6 CVT além das existentes Life que era no caso para o público PCD e a Buse 1.6 CVT E agora em 2020 ano passado vamos dizer assim março do ano passado aliás foi a última vez que o Capto vendeu mais do que o Duster tá certo nestes 54 meses que convivem o irmão mais novo só ficou à frente 26 oportunidades de 54 meses então bem pouco no ano passado foram vendidas apenas 10.870 unidades menos de um quinto do líder Tercross que é o que vendeu lá em 2020 60.119 unidades e em 2021 a Renault voltou a enxugar o número de versões passando a vender a partir de março apenas a versão Buse o que prejudicou ainda mais o cambaleante carreira comercial do modelo dos últimos anos tá perdão para um modelo que desde seu lançamento até junho emplacou apenas 83.266 unidades média aí de 1.542 unidades mensais tá certo tentar se destacar agora diante de um número cada vez maior de rivais será um desafio e tanto né e será que a nova motorização é um fôlego que faltava pro Captor para ele realmente deslanchar nas vendas as cartas estão na mesa e o resultado dos próximos meses Nicarão se a Renault foi bem sucedida né então basicamente a gente vai ter um carro que não tá vendendo bem modificando né se modificando aí para ver se realmente finalmente consegue vender bem primeiramente já vamos deixar claro é um carro muito mais bonito do que o Duster pelo menos na minha opinião e eu tenho certeza que muita gente acha esse carro bonito porque realmente agrada né ao olhar para ele então isso aí não é um ponto negativo né em relação aos concorrentes né tipo para mim em questão de beleza ele perto de um T-Cross ele é mais bonito perto de um de um carro como o Renegade briga pau a pau porque eu gosto muito do estilo do Renegade mas enfim é opinião né isso aí realmente vai de cada um mas com a motorização nova né com 1.3 aí feito junto com a Mercedes a Mercedes usa esse motor então é algo que realmente pode vir acrescentar bastante o problema é a minha preocupação é o preço né quanto eles vão cobrar por isso né porque realmente se não vier com preço competitivo não adianta nem sonhar que não vai conseguir vender de jeito nenhum primeiro porque ele é da Renault muita gente tem preconceito com carro francês já começa por aí né e para fazer com que a galera perca esse preconceito a melhor técnica seria um belo custo de benefício né para que a galera olhassem cara vale muito a pena comprar um Capiton mesmo sendo francês do que comprar sei lá o Renegade enfim espero que vocês tenham entendido a lógica aqui que eu acabei de criar na minha cabeça beleza mas enfim eu quero saber a sua opinião vale a pena né vamos ver os preços né amanhã eu vou trazer tudo para vocês e amanhã a gente vai discutir se vale a pena perante né os seus rivais se vale a pena comprar o o Captur ou não tá provavelmente eu vou trazer vídeo de comparação durante se não é essa semana na próxima tá certo e eu quero saber né aí eu vou realmente saber a opinião de vocês tá certo muito obrigado galera por ter assistido deixa aquele like se inscreva no canal tá certo temos vídeo todos os dias agora aumentamos para quatro vídeos diários em relação a carro e moto então se você quer ficar por dentro de o que está acontecendo no Brasil e no mundo é importante que você se inscreva tá deixa aquele like valeu falou e até até mais galera valeu tchau 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 tchau